Bar faz parte da vida das pessoas, né? Tem gente que exagera, tem gente que é alcoólatra, tem gente que não. E tem gente que vai pra bar pra arrumar confusão também, não tem isso? Tem muito, tem muito. E esse é o problema, que as pessoas acham que todo mundo faz isso. E aí tira o direito das outras pessoas que querem ir pro bar pra se distrair, pra conversar, pra bater papo com um amigo. Tem uma situação que aconteceu com um amigo meu, Bruno, que chegou num bar e viu uma mulher sentada sozinha, o bar lotado. Ele chegou do lado dela e disse eu posso sentar do seu lado pra te fazer companhia? Ela gritou pra todo o bar ouvir. Tá pensando o quê? Tá me chamando pra fazer, pra ir pro motel uma hora dessa pra fazer amor comigo? Você me respeite, cara. Eu não sou dessas não. Eu disse, calma minha senhora, eu só te perguntei se você queria uma companhia. E ainda insiste. Você me respeita, eu sou uma senhora de bem, eu não vou fazer isso com você. Ele saiu de fininho, foi lá pra mesa dele. Aí deu uns dez minutos, ele ficou lá encabulado, ela se levantou, foi lá na mesa dele. Aí disse, o senhor está triste, não fique não. É porque eu sou psicóloga e eu só vim aqui pra poder fazer uma pesquisa, saber a reação das pessoas em situações inusitadas. Eles, como é? Mil reais? Nenhuma prostituta cobra isso. Não, tá ficando doida, rapaz? Não, tá ficando doida.